Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Olha, minha filha. Um reencontro emocionante. Maricruz, você imagina como seríamos felizes se estivéssemos assim, juntos? A partir desta segunda, mais cedo, 5 da tarde. E não vou deixar de te amar nunca. Eu também não, Maricruz. Últimos capítulos. Obrigada por essa felicidade que me deu. Você é meu amor. Meu único amor para sempre. Coração Indomável. Coração Indomável.